Gia de nuvens no céu Trânsito do lado do chão Preso numa água cheia A concha fugindo do som Já à beira de sumir A fundo na maré que vem O motorista me sorri Viver por ésas simples Um dia pra ser feliz Tirando um tempo só pra mão É cansa que perepis Ouvindo um fim preto branco E as nuvens a passar No céu flutuar As coisas não vão se encaixar Se você se cobra demais Desse não se enganar É cansa que perepis Ouvindo um fim preto branco E as nuvens a passar Eu não sei flutuar Ouvindo um fim preto branco Ouvindo um fim preto branco E as nuvens a passar Ouvindo um fim preto branco 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 L'aria comincia se sparisce la gente L'aria comincia dove il sole si arrende E col solone colora l'orizzonte Si respira Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Si respira Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Dove l'aria cieca Si insinua, si respira Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Dove l'aria cieca Si insinua dentro te E non si respira sempre In ogni momento ovunque Si respira solo dove quando la mente si perde Tra note affollate Confuse e stropicciate Le note che scelgo, che canto e che non mi fanno fogare Si respira Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Dove l'aria cieca Si insinua, si respira Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Dove l'aria c'è Sans retour tu me laisses en voie Clos et perché dans le vide de cette éternité Je pleure, je crie, je bois Même parfois Je regarde vite sur les photos des belles années Je meurs, tu ne vois pas Je meurs, tu ne vois pas Je meurs, tu ne vois pas Je meurs, je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Réveille-toi Comme un lion dans ma cage Blottis dans mes draps Enragé, prêt à dévorer Dans les couloirs de la vie On se perçoit Assez-toi, on ne se reconnaît pas Je meurs, tu ne vois 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 pas Je meurs Je te glisse entre les doigts 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 Reveille-toi Je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Je te glisse entre les doigts Reveille-toi